Hoje, Cidade Alerta veio recontar uma história de sucesso. E por que eu falo que é sucesso? Porque há exatamente um ano atrás, ninguém da família que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, acreditava que essa criança estaria viva. Estaria viva porque esse menino correu risco de morte, a mãe desacreditou, os médicos diziam, corra com seu filho para o hospital, porque senão ele não vai sobreviver. Eu estou aqui na casa do pequeno Kaique. E olha só que interessante, foi bem no início ali do Cidade Alerta, Goiás, quando a gente começou, nós começamos no dia 6 de julho, no ano passado. E essa história chegou até as nossas vidas no dia 29 de julho, portanto, pouco tempo de vida do programa. E eu posso dizer com toda certeza que foi um dos primeiros casos em que a gente conseguiu ajudar uma família de verdade. Vamos conhecer a família? Lorena, a Lorena aqui, a Lorena é a mãe, do Kaique. Lorena, maus bocados, né, você passou? Sim, como? Hoje está feliz. Graças a Deus. Ó, a Lorena está rindo hoje assim, rindo à toa, mas ela chorou bastante, porque naquele momento de desespero, quando os médicos falaram para você assim, o seu filho tem um problema muito sério. Você se sentiu impotente, falando assim, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para salvar meu filho? Eu era capaz de fazer qualquer coisa para salvar a vida dele. A gente tem um carro velho, a gente vendia um carro velho, se tivesse uma televisão, a gente vendia, o que a gente pudesse vender, a gente ia vender, mas que a gente ia pelejar até a gente conseguir resolver o caso dele. Você percebeu que o seu filho era uma criança doente? É, na hora de amamentar, porque como ele é meu quarto filho, todos os outros três já nasciam mamando. E ele não, ele dormia muito para dar o peito, e a gente tinha que colocar o peito dentro da boca dele, espremer um pouco para ver se ele conseguia mamar, e ele não conseguia. A chuquinha já era mais fácil. Aí muitas vezes eu achava, meu leite que está fraco, mas meu leite sempre foi forte, aí ia no médico, não, seu leite está bom. Aí eu falei assim, então o problema é com ele. Aí a Marli, Lorena, vai no materno e pede para internar, porque o caso dele é grave, porque aí ela mediu o coração, há quanto tempo que ele batia, o jeito da respiração dele, aí eu levei para o materno. Dia 1º de julho, ele internou lá no materno. E no materno infantil, foi que descobriram que o Kaique tinha um problema no coração. Que tipo de problema que o Kaique nasceu? Ele tinha quatro furos no coração, que eles falam sopro, e a veia horta dele, com o tempo ela vai fechando. E se ela continuar fechando, a veia horta bombeia sangue para o corpo inteiro, só para a gente ter uma ideia, o tanto que ela é importante. Nesse diagnóstico, Lorena, o desespero bateu forte. Nossa, para mim, o meu mundo caiu. Deixa só ela continuar essa história. Vamos entrar aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você já viu um anjo? Você acredita em anjo? Então eu vou mostrar para você agora o pequeno Kaique, tá? O pequeno Kaique é um anjo dessa casa. Ele está dormindo e está ali, ó. Olha que cena mais linda, gente. Isso aqui foi a garra de mamãe, tá? A perseverança de um pai. Lá no materno infantil, falaram para você que ele precisava sair desse hospital e ir para um hospital onde seria tratado melhor do coração. É, ele ia ser tratado da pneumonia, que lá eles também não conseguiam tratar direito, e a cirurgia só ia fazer lá no hospital da criança. Não tinha outro lugar para fazer. Você conseguiu transferir ele para lá? Aí eu consegui, graças a Deus, com muito custo, transferir ele para lá. E ele lá no hospital, na UTI, ele sempre foi muito regalado. Aí eu, para mim, ele falava assim, mãe, eu estou lutando aqui dentro. Você sentia isso, essa expressão assim? É, agora luta por mim aí fora, porque aqui dentro eu estou lutando. E aí, com sete dias em que já estava ali tudo certo para fazer a cirurgia, quando você percebeu que os médicos não operavam o seu filho, você foi atrás de quem? Eu cheguei na doutora Railda e falei, doutora, e agora? Ela, você tem que esperar pelo hospital, porque o hospital é mais rápido. Esperei sete dias, ele tinha saído da UTI e foi para o quarto. Só que aí ele piorou. Começou a dar febre, febre, aí voltou para a UTI. Aí eu falei para ela, hoje eu não espero mais o hospital, não espero médico, não vou esperar ninguém. Agora eu vou tomar conta. Aí foi quando eu peguei, mandei o WhatsApp para vocês, mandei ele de manhã, de tarde vocês me responderam, à noite já marcou para o outro dia e foi com a ajuda de vocês. Graças a Deus, Deus colocou vocês na minha vida, porque senão... A cirurgia foi feita que dia? Foi feita dia 30. Ou seja, um dia seguinte. Foi um dia depois. Vocês fizeram a entrevista num dia, no outro dia ele foi o primeiro a fazer a cirurgia. Hoje, o Kaique é uma criança extremamente saudável, está com crescimento, tudo certinho, a parte motora. Você consegue mostrar aqui? Vou mostrar aqui, tem sem acordar ele. Isso aqui, olha a cicatriz aqui da cirurgia do Kaique. Está vendo? Não dá nem para perceber. O André está fechando agora. Isso aqui foi o que eles fizeram. Isso aqui é o dreno. Isso aqui foi o que cortaram para consertar. Eu vou usar essa expressão. Consertar o que veio com um probleminha. Hoje, os médicos falam para a senhora que ele é uma criança perfeita. Ele é especial. Ele ainda tem que fazer muitos exames. De seis a seis meses, ele faz exame, um aeucocardiograma, porque foi tratado o coração. Mas a veia horta, com o tempo, ela vai fechando. Pode fechar como não pode. Então, de seis a seis meses, ele faz o exame para ver como ela está. Eu vou falar com o seu Carlos aqui. O senhor está bom, seu Carlos? Prazer, viu? A guerra também foi do senhor. Eu chamo de guerra porque nesse país, para conseguir um atendimento com dignidade, só mesmo lutando muito. Só. Muito difícil. Consegui muito mesmo. O que um pai faz nessa hora? Nossa, tudo se pensar, eu fiz para ajudar ele, para não acontecer com ele. Porque até a senhora, que o dia que ele estava lá, graças a Deus, foi tudo bem, né? Você já ajudou. Você já conversava com ele, seu Carlos? O senhor olhava para ele e falava, meu filho? Você ia lá no UTI, o oi dele nunca fechou. Sempre aberto, sempre. Você falava o quê para ele? Que o papai ia tirar ele de lá, ia ajudar ele, que ele ia ficar tranquilo, que nós ia conseguir. Estou ouvindo voz de criança aqui, mas os meninos parecem são maiores, né? Olá, meninada. Vocês sabem que vocês têm um tesouro em casa. E que esse tesouro tem um nome. Qual é o nome? Kaique. Kaique. Você viu assim, a mamãe chorando algumas vezes, desesperada, né? Por causa desse bebezinho tão querido. Eu orava sempre por ela. A minha avó, dinvó, tudo orava por ela. Eu sempre gostei dela. Eu cuido dele também. Eu faço mamar, eu dou banho. Ó, agora sim, o Kaique está super acordado, super disposto. E adivinha onde ele está? Na piscininha ali, ó, que ele é apaixonado. Mãe, aqui é o lugar preferido. É. Esse aqui, você pode soltar ele lá, que ele vem engateando, você pode achar que ele está aqui dentro. Ele ainda não consegue entrar, mas se deixar, ele entra dentro da piscina. A gente não vai colocar ele na piscina hoje, não, porque a mãe disse, né, que ele adora piscina, só que hoje está um ventinho meio frio, que eu acho perigoso para a criança. Mas dá uma olhadinha nas fotos, né, que ela sempre faz o registro dessa criança que está bem, graças a Deus. Ó, super feliz, brincando, contente. Mãe, estou sabendo que já está nos primeiros passos aí, já querendo andar sozinha. Está dando os passos e já. A gente consegue fazer, mostrar essa cena para poder encerrar a nossa reportagem. Olha só, gente, essa alegria, essa disposição, tá? Isso é fruto de muito amor. Muito amor de uma família que nunca desistiu da vida dessa criança. E o Cidade Alerta Goiás fica muito feliz em, de alguma forma, ter participado da vida dessa criança e pensar, acima de tudo, que ela pode ter, sim, um futuro muito feliz. Tchau, 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 tchau Tchau.